Agora, gente, eu quero falar aí pra você, a gente vai, na verdade, vai conversar com uma pessoa muito, muito importante, né? Uma mulher forte, uma mulher que já ganhou, não só o nosso estado, mas também conhecida nacionalmente. A gente fica muito feliz de conversar com ela aqui. E ao longo da história, o papel da mulher na ciência foi muito expressivo e as suas contribuições também científicas se manifestaram aí nas diversas áreas do conhecimento, né? E são dados mundiais apresentados pela Unesco, que em 2020 apontam que apenas 30% dos cientistas são mulheres. Olha só, tá vendo aí? Olha só a diferença, né? O Sérgio, meu querido parceiraço aqui da TV, fez uma matéria especial sobre esse assunto e a gente vai conferir agora. E em seguida, deixa eu sentar aqui antes de chamar a matéria, deixa eu sentar aqui com a minha querida doutora Elaine Nascimento, que já tá aqui junto comigo e eu tô super feliz de receber ela aqui, essa cientista maravilhosa. Eu vou convidar ela pra gente assistir a matéria juntas e depois a gente vai ter um bate-papo super bacana e interessante junto com você aí de casa, que vai poder fazer a sua pergunta, vai poder interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Instagram, arroba PGM. Bom demais! O Sérgio Alon trouxe pra gente aí muita informação e um complemento dessa nossa conversa aqui hoje. A ciência está presente em nossas vidas como nunca antes. Acompanhamos o desenvolvimento de imunizantes em tempo real. Nos familiarizamos com a sua linguagem, seus processos e resultados. Quando se pensa em grandes nomes da ciência, geralmente as mulheres não são lembradas. Mas ainda assim, as cientistas ao longo da história se destacam por contribuir com estudos e descobertas muito importantes para toda a humanidade. As mulheres têm conquistado cada vez mais espaço quando o assunto é pesquisa. Dados da Unesco, Organização Mundial da Educação, Ciência e Cultura, mostram que ainda existe uma barreira no mercado de trabalho. As mulheres estão em apenas 3 de cada 10 ocupações em ciência, tecnologia, engenharia e matemática no Brasil. Embora representam 44% da força de trabalho no país. A professora Ana Cláudia Galvão é engenheira mecânica e comenta sobre o assunto. A área de tecnologia, não. São poucas mulheres que atuam, pelo menos nas engenharias. Eu sou engenheira civil e trabalho muito com todas as outras. A gente tem uma certa dificuldade de encontrar mulheres nessas áreas. Na área de informática, na área de computação, isso daí é mais acanhado. A gente encontra muitas na parte das ciências da saúde, na parte das ciências humanas, na parte de educação, mas na área de tecnologia ainda são poucas. Quando eu resolvi fazer a engenharia, não foi uma mulher que me inspirou. Foi um vizinho engenheiro. Mas depois, quando eu comecei a estudar, você encontra mulheres maravilhosas na área da ciência. Mulheres que foram expoentes na época que elas fizeram suas descobertas. Alguma que lhe chamou a atenção? Tem várias. Agora o nome não está vindo. Mas são muitas. Tem várias na área da computação, da astronomia e da própria engenharia. Você encontra diversas. Hoje você que tem inspirado. Espero que sim. Eu incentivo muito minhas alunas a adentrar na área das tecnologias, na área da ciência, porque é gratificante. A tecnologia é muito bonita para mim. Ela sempre esteve presente na minha vida. E, assim, eu caí de para-casas no curso, mas realmente foi muito interessante para mim e foi uma área pela qual eu me apaixonei. E aí eu pretendo continuar por ela até quando me permiti. Eu comecei aqui no laboratório em 2020, fazendo o curso de administração aqui no IFPE e passei a desempenhar atividades relacionadas a essa área. E a partir da convivência com os integrantes do laboratório relacionados à tecnologia, eu passei a me interessar pela área e me agregou muito conhecimento. E hoje estou cursando aqui no IFPE, tecnologia, análise e desenvolvimento de sistemas. Está sendo uma experiência muito boa, porque é bastante desafiador também vir da administração e entrar em um curso totalmente diferente. A ciência não é para você. A ciência é para a sociedade, é para todos. Então, se você está desenvolvendo um software, está desenvolvendo um equipamento, não sou eu a inventora, não sou eu a pesquisadora que vou usufruir exclusivamente. Isso daí é a sociedade quem usufrui. Diante dessa declaração, aproveitar, fazer o convite e até estimular para essas mulheres que estão assistindo agora. Sim, sim, chamo todas, convoco-as para poder vir participar dos cursos da área de tecnologia, principalmente das engenharias, que nós estamos aí bem pertinho de entrar em um colapso por falta de profissionais em determinadas áreas. A área de computação, de informática, está aí também bombando, precisando de profissionais. Então, venham para cá, não tenham medo de enfrentar e sejam persistentes. Tá aí, gente. Que bacana, né, Elaine? Elaine Nascimento, doutora em culturas africanas, doutora e pós-doc, gente do céu, ela tem pós-doc em culturas africanas, da diáspora e dos povos indígenas, assistente social, pesquisadora e coordenadora adjunta da Fiocruz. Olá, Elaine Nascimento, Carioca Terezinense, Terezinense Carioca, porque ela já recebeu o título de cidadã e nós ficamos muito felizes, claro. Bem-vinda, Elaine. Muito obrigada por aceitar o nosso convite de vir aqui, não só contar um pouco da sua trajetória, mas também incentivar, mostrar que lugar de mulher, onde ela quiser estar, né, enfrentando preconceitos, estando, mostrando a sua capacidade também, né? Bom dia. Bom dia. Eu fico muito feliz pelo convite, me sinto lisonjeada, mas eu quero falar para você que está em casa, né? Por que é importante as mulheres fazerem ciência? Na verdade, as mulheres sempre fizeram ciência. Tem mulheres muito importantes que fizeram descobertas incríveis, mas que não puderam ter o nome apresentado como cientistas. Ou sem mulher. Seus maridos precisavam assinar, porque a sociedade sempre foi muito conservadora. Então, as mulheres sempre fizeram ciência. O que é interessante pensarmos por que as mulheres foram impedidas de fazer ciência? Justamente, justamente para o desenvolvimento da humanidade. O fato das mulheres engravidarem, ou seja, serem responsáveis pela continuidade da espécie, e o controle dos homens sobre os corpos das mulheres fez com que elas fossem impedidas de assinar pela produção científica. Gente! Gente, que mulher! Se a gente pensa coisas muito importantes, por exemplo, como todo o desenvolvimento sobre enfrentamento do câncer, tem a ver com a descoberta da radioatividade. Isso foi feito por uma mulher. E teve um filme, inclusive. Exatamente. E aí foi um homem que assinou essa descoberta. Isso é muito importante para a gente pensar, né? Tudo que a gente tem como avanço científico hoje tem a ver com descobertas do passado. E as mulheres sempre estiveram presentes. A gente pode pensar, por exemplo, em grandes feitos da física. Einstein, por exemplo, teve uma parceira, uma companheira, que fez 70% das suas descobertas. Caramba! E por que a gente não sabe disso? Porque o mundo sempre foi controlado pelos homens, né? Caramba! Invisibilizando o nome das mulheres nessa produção, nessa produção científica. Porque conhecimento é poder. Isso é um elemento fantástico para a gente pensar. Nós mulheres não queremos assumir o controle. Nós mulheres queremos compartilhar uma forma de organizar a nossa sociedade. E eu não digo que os homens não fizeram coisas importantes. Fizeram coisas muito importantes. Mas a organização da produção da ciência pelos homens sempre foi muito bélica. Existe uma frase muito famosa que diz assim, as guerras são importantes porque através das guerras há uma descoberta de conhecimento. Nós mulheres dizemos outra coisa. É possível descobrir, construir o conhecimento sem guerras. Sem guerras. E a gente quer mostrar isso. Gente, olha, já estou aqui, já estou me sentindo super, super de estar do lado de Elayne aqui hoje, conversando com ela, tentando ter um pouquinho desse conhecimento tão incrível que ela tem e que ela está passando não só para mim, mas para todos os nossos telespectadores. E como foi, Elayne, esse interesse pela ciência? Como foi que despertou? Então, essa frase que eu acho que é importante que você traz, que é o lugar da mulher é onde ela quiser, a ONU Mulher, né? Em 11 de fevereiro de 2015, ela define que é preciso investir mais mulheres e meninas na ciência. Por quê? É não só porque as mulheres não estão fazendo ciência, mas é porque são negadas as oportunidades das mulheres estarem nesse espaço. Não para competir com os homens, né? Mas para compartilhar e promover novas formas de se fazer ciência. Quando mulheres fazem ciência, podem complementar, podem tornar o mundo melhor, podem tornar o mundo outras possibilidades, perspectivas, mas, sobretudo, podem tornar o mundo mais igualitário. Igualitário para quem? Igualitário para todo mundo. Para todo mundo, independente de sexo, né? Exatamente, independente de sexo. De modo geral, as mulheres criam mais oportunidades, porque são agregadoras. Nós, mulheres, somos agregadoras. Isso tem a ver com a cultura também, não só com a cultura, né? Mas pela possibilidade de você gerenciar, de você gestar, de você organizar, mas, sobretudo, de você pensar o mundo para novas gerações. A forma do homem gerir é o presente. A forma da mulher pensar a sociedade é o passado para construir o futuro. Então, por exemplo, por que nós estamos aqui? Nós acabamos de vivenciar uma pandemia que a gente só imaginava nos filmes. Nunca imaginávamos que poderia acontecer. Eu que amo ficção científica, jamais pensei que fosse vivenciar algo de uma ficção científica. Nós estamos aqui porque uma mulher, quer dizer, na verdade, um conjunto de mulheres, conseguiu decodificar o genoma do Sarkov-2, que permitiu construir uma vacina para combater a Covid-19. Olha que interessante. E aí vem aquela, uma pergunta tão simples. Por que que não é divulgado, não é colocado, que esse grupo de mulheres, né? Estava à frente, trouxe essa liberdade de volta para a nossa vida. É cultural? Mais que cultural. Os homens, não vou dizer os homens, mas a lógica masculina, ela é muito competitiva e ao mesmo tempo muito insegura. E acham que as mulheres vão querer tomar o lugar dos homens. Isso não é interesse de nós mulheres. De novo, a gente quer compartilhar para avançar, né? Então, tem a ver com uma lógica de dominação masculina. Não estamos aqui para dominar. Estamos aqui para construir juntos sempre, né? E por isso a gente precisa, nesse momento, construir um ambiente de inclusão. Ter mais mulheres e meninas na ciência e incluir. Incluir a diversidade, incluir a possibilidade em que um futuro muito breve, a gente não precise de um dia, que é 11 de fevereiro, o dia que a gente precise comemorar mais mulheres e meninas na ciência. Por quê? Porque todo mundo poderá fazer ciência. Que bom que a gente está aqui quebrando paradigmas, Elayne. Você ainda mais, você é uma mulher negra, né? Vindo de uma família humilde, quebrando todos esses paradigmas. Como você pode trazer essa influência para meninas, jovens, mulheres também, entrarem numa sociedade, não digo uma sociedade, mas entrar dentro de um meio em que elas possam desejar entrar, né? E que tem medo, tem receio, tem elas mesmas, pode ter o preconceito, né? Porque tem muitas pessoas que carregam o preconceito em si. Nem é de outras pessoas, é em si mesmo. Ah, eu vim de um lugar onde eu não tive oportunidade, então eu também não vou poder ter oportunidade. E eu acho que a gente, assim como você quebrou esse paradigma, eu acho que muitas outras pessoas podem quebrar esse paradigma. E você como Elayne, gente, eu não cheguei a falar aqui, mas Elayne, ela é coordenadora adjunta da Fiocruz. Um dos lugares onde a pesquisa é vigente, a pesquisa existe, né? E a gente pôde perceber também na pandemia, né Elayne? Sim, sim. A Fiocruz, ela é a Fundação Oswaldo Cruz, que é uma instituição pública, né? Que está presente em 10 estados brasileiros, mais Distrito Federal, mais Moçambique, na África. Ela é uma instituição muito importante, ficou super conhecida na pandemia. Muitas pessoas antes não tinham esse conhecimento. Mas ela é uma instituição que ela produz, por exemplo, uma vacina, que é a primeira vacina que a gente toma, aquela quando a gente sai do útero, né? Porque quando a gente está no útero, a gente está super bem protegido, né? Quando a gente sai, a gente precisa de uma vacina chamada BCG, que protege para que a gente possa viver no ambiente. E também produz uma vacina muito importante, que é aquela que a gente toma por último, que é a vacina dos idosos, por exemplo, para gripe. Então, ela está presente do início ao fim da nossa vida. A gente tem um vídeo institucional que diz o seguinte, você pode até não saber, mas tem um pouco de Fiocruz dentro de você. Pois tem. Se você frequenta o Sistema Único de Saúde, muito importante, inclusive, e se toma medicação de alguma unidade básica de saúde, muitas dessas medicações são produzidas pela Fiocruz. Então, é uma instituição importante, não só porque produz medicação, né? Eu, por exemplo, sou uma profissional que trabalho com territórios e populações vulnerabilizadas. Então, eu trabalho, por exemplo, com comunidades quilombolas, né? Eu trabalho numa linha chamada Ciências Sociais em Saúde. Não sozinha, com uma equipe importante. E saúde não é ausência de doença, né? Quando você discute, por exemplo, educação em saúde, popularização da ciência, tudo isso é saúde. Olha que importante. Quando você produz um documento científico numa linguagem simples, em que as pessoas possam entender, isso também é saúde. Então, saúde não é só produzir medicamentos, né? Saúde é você gerar qualidade de vida para as pessoas. Então, assim, essa instituição, ela é fantástica porque ela reúne um conjunto de profissionais das mais diversas áreas. E quando a gente pensa em saúde, a gente não pensa só no médico, ou na médica, ou na enfermeira, no enfermeiro, não. Então, você pensa no assistente social, na pedagoga, no pedagogo, e eu gosto sempre de falar na inflexão do gênero. Vou falar sempre no feminino e no masculino, porque é importante, né, incluir. Então, você pensa num conjunto de profissionais que podem gerar essa qualidade de vida. Você veio do Rio já com esse projeto, né? Trabalhando nesse projeto. Então, eu sou servidora, servidora pública, concursada, desde 2006. E eu era do Instituto Fernandes Figueira, hoje Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, que fica no Rio de Janeiro, que é uma unidade materna infantil. Pedi para ser removida, que é o termo que a gente tem, para aqui, para o Piauí, porque era a recém-criada Fiocruz aqui no Estado. Quando a gente chega no Estado, o que a gente faz? A gente oferece tudo o que a gente sabe para o Estado. O que o Estado precisa? E aí o Estado vai dizer para a gente, a gente precisa disso, daquilo, daquilo, e a gente vai fazer. Então, é mais ou menos isso. Quando eu vim para cá, o Estado tem uma demanda aqui. E nós, por exemplo, já formamos mestres em epidemiologia, em medicina tropical, doutores em epidemiologia, medicina tropical, saúde coletiva, saúde pública e meio ambiente. Em torno, no geral, mais ou menos, 85 mestres e doutores para o Estado do Piauí. Desde 2013, que é o período que nós estamos aqui. A gente só faz isso? Não. Se você não tem, por exemplo, estou falando para você que está ouvindo de casa, se você não tem nível superior, mas quer fazer um curso com a gente, se você é profissional de saúde do SUS, a gente pode capacitar você em várias áreas. Registra informação em saúde, isso é muito importante. Olha que bacana. Como registrar informação se você trabalha em uma unidade de saúde? Porque isso gera recursos para a unidade de saúde, inclusive. A IH, que é um sistema de internação, autorização de internação hospitalar, que se você não faz bem feito, a informação da pessoa que está doente, chamada paciente, que vai ser internada, isso tudo tem um custo para o serviço. Então, isso é preciso saber fazer bem feito, para que o dinheiro público não seja desperdiçado. E a desinformação das pessoas que geram tudo isso é muito grande. Não sabem. Exatamente. Não sabem, Elaine. Isso é triste. Você veio, a gente ganhou um presente, na verdade, né? Você aqui. Um presente que a gente ganhou aqui para o nosso Estado, para não só capacitar, né? Mas também gerir um projeto que vai trazer não só qualidade de vida, mas saúde, informação, educação, né? Para uma sociedade que está em construção. Sim. E outra coisa, a gente não faz isso só, né? Aqui tem instituições muito importantes. A Fiocruz não é a única instituição importante no campo da pesquisa, da ciência. Nós temos aqui, né? O Estado tem... Nós temos, porque eu já sou do Estado. É, você já é. Nós temos aqui a Universidade Estadual do Piauí, a Universidade Federal do Piauí. Nós colaboramos, o Instituto Federal do Piauí, o LACEN, que é o Centro de Pesquisa para o Serviço de Saúde do Estado, de diagnóstico, etc. Nós temos parcerias incríveis com essas instituições. E fazemos isso muito azeitadinho, muito próximo. Então, somos nossos principais parceiros. E quando a gente forma essa mão de obra, que isso é uma coisa muito importante, todas essas pessoas, elas estão sendo incorporadas, inseridas, ou nos serviços de saúde, nos hospitais públicos e privados, ou nas universidades. Então, os próximos concursos que tiveram ao longo desses... De 2013 até agora, são pessoas que foram formadas pela gente. Então, isso é muito bacana. E, Elaine, eu quero compartilhar, antes da gente ir para o intervalo, um tempo atrás eu recebi aqui uma cientista, uma jovem cientista. Fiquei muito encantada com a história dela, com a participação dela, porque ela está pesquisando e estudando plantas regionais, né? E fazendo todo um trabalho no interior do Estado. Ela é do interior e sai lá do interior e vai estudar em um outro interior, em Floriano, que tem uma... você com certeza conhece, que tem uma estrutura melhor para o estudo, né? Então, ela veio aqui contar um pouco da história dela, da parceria também que ela está tendo com outros professores, para trazer esse invento, né? A ciência também sendo representada por uma mulher, uma jovem mulher. E eu fiquei feliz de trazer ela aqui, eu queria apresentá-la também. Bora, vamos compartilhar, gente. Pode colocar. Olá, meu nome é Laís, eu sou acadêmica de enfermagem da UESP, aqui do campus doutor José Fina Demos. E eu vim aqui a convite da equipe do programa Bom Demais, para falar um pouquinho sobre uma pesquisa que eu até já tinha falado há alguns meses aqui no programa. Fui convidada presencialmente, agradeço muito, foi maravilhosa essa experiência. E eu vim aqui contar um pouquinho mais agora, nesse período que a gente está falando bastante de mulheres na ciência. O trabalho foi realizado com a orientação do professor doutor Rodolfo Glauer, que é professor aqui da UESP de Floriano. E dentro da pesquisa nós buscamos encontrar algumas plantas medicinais, algumas estruturas de plantas medicinais que possam servir como futuros medicamentos. Nós fizemos a pesquisa com 22 plantas, e dessas 22 nós conseguimos encontrar duas potenciais medicações, duas plantas que inclusive são nordestinas. E essas duas plantas, elas trouxeram bons resultados em relação a vários fatores que utilizamos dentro do trabalho, como por exemplo, estabilidade, se elas conseguiam adentrar nas células, se provocava alguma alergia no corpo. Essas duas plantas, elas nos trouxeram ótimos resultados. Uma delas, ela nos trouxe um potencial para se tornar uma medicação para tratar infecções por fungos e por bactérias, inclusive tratar a co-infecção dos dois. E a outra planta foi muito mais uma surpresa, porque a gente não esperava que é justamente a capacidade de trabalhar para controlar as células cancerígenas, trabalhar no combate às células cancerígenas, e ainda tinha, para melhorar ainda mais tudo, um potencial antibiótico também. Então, é uma pesquisa que foi iniciada, uma pesquisa que eu espero que no futuro ela tenha mais testes, que ela venha a se tornar realmente palpável para se tornar um medicamento. E, assim, eu espero realmente que, de agora em diante, só tragam mais novidades, que essa pesquisa se desenvolva mais ainda. E nós temos realmente que agradecer muito, nós temos que incentivar as mulheres da ciência, porque é extremamente necessário. Eu tive a ajuda de um orientador maravilhoso, me entrei na pesquisa. E, assim, é realmente uma necessidade que a gente se entre, que a gente mostre a cara e mostre a nossa feminina. Agradecer imensamente a todo mundo pelo convite. Foi ótimo falar. Nós temos que mostrar a nossa força como mulher. Nós temos que mostrar a nossa capacidade científica, que nós temos sim, essa capacidade de fazer ciência. E é isso. Muito obrigada. Um beijo. Tchau. A sua linda, sou fã dessa menina também, viu? Tenho certeza que ela vai muito longe. E uma mulher jovem, né? Na ciência é inspiração também, né, Laine? Sim. E é uma coisa interessante que eu queria destacar também. Nós temos dois programas que estimulam a juventude a entrar na ciência. Um deles, que é um muito conhecido, que se chama PIBIC ou PIBIT. O PIBIC é a Iniciação Científica para quem está na universidade. E o PIBIT também é de Iniciação, mas na área de Inovação Tecnológica, né? E também tem que estar na universidade, seja pública ou privada. E a gente tem o PROVOC. O que é o PROVOC? É o Programa de Vocação Científica para quem está no ensino médio. Isso é uma grande revolução. E a Fiocruz vai abrir um para quem está no ensino fundamental. Porque a gente tem um projeto voltado para crianças a partir de 4 anos. Quando você começa a se alfabetizar, a já ter o estímulo, o gosto de fazer ciência. Então, por exemplo, a gente produziu dentro de um projeto uma revista científica Mirim. Que a gente trabalha com crianças de 4 anos de idade, como ela se torna uma cientista. Então, a gente tem um kit de cientista Mirim, que tem lupa, que tem luva, que tem insetos, que tem chinelo. Eu fiz uma poesia que é uma gracinha, porque quando eu cheguei aqui... Aí eu faço poesia também, outra coisa. Que a gente fez para pensar o seguinte, né? O que um cientista tem que ter, né? Primeiro, ele tem que estar protegido. Ele tem que ter uma roupa, né? Um cientista de laboratório, que vai trabalhar, por exemplo, com parasitoses intestinais. Mas antes dele ir para o laboratório, ele faz coleta de vermes, né? Então, a gente explica tudo isso para uma criança de 4 anos. Então, na Fiocruz Piauí, por exemplo, a gente tem duas linhas de pesquisa. Uma é ciências biológicas e a outra é ciências sociais em saúde. Importante dizer que nós temos uma coordenadora geral que se chama Jacenir Malé, né? Ela é uma bióloga. Então, a gente estimula que meninas estejam na ciência desde o ensino fundamental. Mas nós temos dois programas e esses programas dão bolsa para as crianças. Olha, Elayne, quero que você aguente aí um pouquinho. Quero que você fale desse programa, das bolsas. Eu já estou super... Quero já o Rafael José lá também. Nossa, estou encantadíssima com tudo isso que a Elayne está falando, gente. E eu sei que você aí de casa também. Elayne, eu quero pedir para você voltar. Para a gente falar dos projetos tão importantes que a gente tem. A gente vai deixar um recado no nosso Instagram. Mas você aceita o convite para voltar? Aceito sim. Por favor, gente. Eu acho que eu me senti tão representada como todos os nossos telespectadores também. Nosso programa é grande, mas está pequeno aqui. Minha querida, obrigada demais por você estar aqui hoje, viu?